Teve uma ocorrência, assim, a presença do primeiro comando da capital lá, em três dias. A gente conseguiu, volto a dizer, os moleques lá da agência, mais os moleques do Patamos, os caras são muito empenhados, são muito, muito, muito empenhados. Então, eles conseguiram pegar um dado e começar a trabalhar, 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 a gente conseguiu vislumbrar que tinha a presença lá de um indivíduo que foi batizado no primeiro comando da capital, o PCC. E ele começou a cooptar outros indivíduos para poder fazer parte dele. Então, eu não sei se... Deixa eu tentar lembrar do período mais preciso. Mas você lembra que o primeiro comando da capital e o comando vermelho, eles eram parceiros em tudo. E em determinado momento, por conta de alguma coisa no Nordeste, um racha que teve no Nordeste... Que era aquele novo cangaço, né? Isso. Essa porra aí do... Não, aí lá no Nordeste o PCC rachou um CV... A Fortaleza, teve algum problema no presídio? Foi no presídio. Eu lembro disso. Aí, de lá, rachou, foi rachando com efeito cadeia, rachou. Então, o PCC foi ali para a área, começou a ter uma célula ali e começaram a cooptar indivíduos do terceiro comando, inclusive, dando um aporte financeiro. E a gente conseguiu, cara... Foi uma parada muito maneira porque a gente conseguiu fazer um levantamento junto à Polícia Federal. E os caras da Polícia Federal deram suporte para a gente em algo de conhecimento, mas o trabalho de campo foi todo feito pela agência, com colaboração do pessoal dos patamos e equipes operacionais. A gente conseguiu agregar todo esse conhecimento e foi uma operação que, pô... Teve um resultado muito bom, cara. Muito bom. Porém, preocupante. A gente conseguiu efetuar a prisão de 16 indivíduos... 16? É, foram... Eram 16 alvos. Eu não sei se foram presos... Não, na verdade foram 14 ou 15 presos. Eram 16 alvos. Mas os indivíduos ligados ao primeiro comando da capital. Você vê isso num Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro... Ah, porra, qual a importância que 3Gios tem para isso tudo? Volto a dizer. É uma posição... Lá tem uma posição estratégica, cara. É uma região que tem o maior entroncamento rodoferroviário. O fluxo ali para poder dar fluidez aos entorpecentes é muito grande. Ali tem muitos caminhos. É cortado por 3 BRs. Tem uma ferrovia lá que corta, que vem de São Paulo, que vai até Minas Gerais. E chega até o Espírito Santo. Então, se você é uma facção criminosa, um grupo criminoso desse... Utilizar desse aparato, dessa estrutura, para poder dar fluidez, cara... Quem for o dominante ali, em tese, vai ter uma facilidade maior. E com essa prisão a gente conseguiu, de certa forma, tirar esse grupo criminoso que já estava começando a instalar lá. Isso aí foi bem impactante, foi bem importante e bem preocupante por conta dessa presença ali. Até então, a gente tinha aquela noção de ser uma cidade interior. A gente faz a apreensão, efetua a prisão dos indivíduos locais. Mas não tinha essa questão de uma facção criminosa de São Paulo com outro tipo de ideologia ali. Isso aí foi bem marcante.